Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Luíza e eu já vou começar esse vídeo me desculpando. Eu não sei como é que tá a qualidade dele, eu não sei se tá bom, se a iluminação tá boa. Isso porque eu tô num momento de transição aqui no meu ateliê, na minha loja, no meu site. Tá tudo passando por uma repaginada muito profunda, então tá tudo meio que bagunçado assim. Só que eu tô tentando manter a normalidade o máximo possível. Já tem duas semanas que eu não gravo, então eu queria fazer esse vídeo. Especialmente porque esse é um super kit e ele vem com várias páginas de adesivos assim, ele é lá da minha loja. O link vai tá aqui abaixo caso você queira mais informações. Mais uma vez eu peço desculpa porque a minha organização aqui tá meio que em cima da hora, não tá muito bonitinha, definitiva como eu queria. Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo pra apresentar esse super kit de temática do Panda, que tá saindo agora na minha loja e vai ficar disponível a partir de agora. A minha intenção era colocar ele como o clube de assinatura de maio e eu consegui. Só que eu não consegui fazer muitas unidades pro clube de assinatura porque se você não conhece o clube de assinatura, ele vem com o super kit, com todos esses adesivos, mas ele também vem com vários outros itens. E pra fazer os outros itens eu precisava de mais tempo e aí eu acabei tendo uns imprevistos. Enfim, esse vídeo já tá muito longo, eu nem comecei. Então o que eu vou fazer é acelerar o vídeo agora pra você poder assistir enquanto eu coloco os adesivos que eu quero usar aqui na minha semana no planner. E eu vou fazer um voiceover pra te explicar mais ou menos o que eu tô fazendo pra gente agilizar o processo. Mais uma vez, desculpa pela qualidade se não tiver muito boa, mas eu tô me adequando a um processo novo aqui. Mas enquanto isso a gente vai curtir o super kit Panda, que tá super fofinho e já tá lá na loja. Então se você gostou, não perca a oportunidade, garanto o seu. Vamos lá! Então eu vou começar usando essa faixinha de wash que vem no kit, que ela é pensada pra você colocar embaixo ou em cima, dependendo do seu planner, e pra cobrir esse espaço, né, que muita gente não usa pra escrever. Você viu aí que eu tive um pouquinho, bem pouquinho de dificuldade de retirar esses cabeçalhos? Isso foi o motivo principal de eu ter atrasado o super kit de maio. É porque a minha lâmina de corte que eu uso pra cortar os adesivos, ela tá um pouco velha, e ela não tava mais cortando 100% perfeitinho. E aí eu entrei em contato, né, fiz o meu pedido lá na loja da Silhouette Brasil, só que demora alguns dias pra chegar, né, uma lâmina nova, então enquanto isso eu acabei meio que perdendo o prazo. O super kit de maio já foi sair no meio do mês, o que não é ideal, e eu não pretendo deixar isso acontecer novamente. Principalmente porque a partir desse mês eu vou ter o clube de assinatura permanente lá no meu site, e ele tá quase pronto, gente, vai ficar muito legal. Você vai só ter que entrar, se cadastrar, e todo mês vai ser descontado no seu cartão de crédito um valor fixo, e você vai receber em casa o clube de assinatura, com o super kit do mês e mais vários outros itens, que fica super legal, assim, fica um presente pra você mesma, super legal pra receber todos os meses. E eu quero muito fazer isso acontecer na loja, porque eu acho que é uma coisa, uma opção muito legal pra quem gosta de decorar o planner, pra quem gosta de ter adesivos pra decorar tudo. Então, se você também acha legal, você não perde por esperar. Enquanto isso, vai me seguindo lá no Insta, arroba ALM.PapelariaCreativa, que é por lá que eu dou todas as novidades, coloco o meu planner, foto. Desculpa, gente, a minha voz tá falhando, porque eu peguei um avião essa semana, e quando eu desci do avião, eu já tava sentindo a garganta doer, foi imediato. O ar-condicionado acabou comigo, então eu tô medicada, porém a garganta ainda tá um pouco esquisita. Mas, enfim, então, assim, o nosso clube de assinatura tá pra sair, a nossa loja nova da ALM Papelaria Criativa tá pra sair, o site novo na Luizamedeiros.com tá pra sair, eu tô fazendo meio que tudo ao mesmo tempo, porque eu quero muito tirar esse projeto do chão, ele é um projeto antigo de amor e carinho no meu coração, e eu não vejo a hora de poder disponibilizar todos os itens lá, de poder dividir isso com você cada vez mais. E aqui no YouTube a gente vai só continuar crescendo, se Deus quiser, cada vez mais inscritos, cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdo. Eu pretendo fazer não só vídeos de Planete comigo, mas também mostrar o meu processo de criação, mostrar todos os produtos que vão estar disponíveis lá na loja, porque, por enquanto, eu tô vendendo pelo Elo 7, que tem sido a minha lojinha nos últimos 8, 10 meses. Só que a Elo 7, apesar de ser uma plataforma muito legal pra quem faz produtos manufaturados, artísticos, mas ela tem as suas limitações, desculpa, principalmente com relação a preço, a gente tem que pagar o valor que eles determinam por cada venda, e isso acaba sendo repassado diretamente pro cliente, uma coisa que eu queria focar mesmo na minha loja, porque já que eu não vou ter mais que fazer esse repasse pra Elo 7, eu vou poder colocar preços um pouco mais competitivos nos meus produtos, e aí as pessoas com certeza que gostam de produtos de papelaria vão ter muito mais prazer em participar, em adquirir e curtir comigo toda essa criatividade, se não pesar tanto no bolso, com certeza. Além disso, eu acho que valoriza muito o trabalho da pessoa que tá fazendo, quando você pode comprar um preço justo, que as pessoas se sintam à vontade em pagar, eu acho isso muito importante. Então, a minha loja tá pra sair, tá, gente? Tá pra sair, vamos ter um pouquinho de paciência, mas assim, maio é o meu mês de aniversário, então eu tô muito positiva que vai dar tudo certo, eu tô trabalhando com uma equipe muito legal, muito profissional, de pessoas que estão realmente recriando e criando tudo aquilo que eu sonhei pra essa loja, pra esse site, então quando tudo ficar pronto, vai ser muito lindo, e eu tenho certeza que você também vai amar. Então, por enquanto, todas as informações que você precisar vão estar sempre na caixa de descrição abaixo desse vídeo, ou lá no Instagram, arroba ALM.PapelariaCreativa, eu sempre tô por lá, dividindo todos os detalhes, inclusive eu mostrei esse super kit, aliás, eu mostrei o clube de assinatura, então todos os itens que foram junto com o clube de assinatura pras assinantes, eles estão lá no Insta, no Stories, eu mostrei todos os itens, ficou muito legal, muito fofinho, porque essa temática, né, temática de panda, não tem como errar, fica muito lindinho. Então, eu mostrei tudo lá, então se você gosta de acompanhar esses detalhes, assim, processo de criação, bastidores, produtos novos, lançamentos, eu tô sempre por lá, mostrando tudo isso. E também, eu gosto de dividir o meu planner, né, como eu uso os adesivos e tal, pra servir de inspiração também, né, pra gente trocar inspiração, umas com as outras, eu acho isso super legal, não existem regras, né, na hora de planejar, a gente tem que adaptar, primeiro, a nossa jornada diária, né, a nossa semana, que é diferente pra cada pessoa, mas também adaptar a nossa criatividade, o nosso gosto, né, nem todo mundo gosta de fazer tudo igualzinho, então eu acho super legal quando eu vejo, assim, o planner das meninas, e cada uma tem um estilo diferente, cada uma usa os adesivos de uma forma diferente, algumas gostam de cortar, de fazer umas recriações em cima daquilo que recebeu, outras preferem colocar na página do jeitinho que tá, então é muito do gosto de cada uma, né, e eu acho super legal, super rico, é uma coisa muito bacana pra gente dividir. Bom, então, aí eu tô completando, né, a segunda semana, aliás, segunda semana não, a segunda metade da minha semana, né, essa segunda semana de maio, eu já tô fazendo essa gravação na segunda-feira, normalmente eu faço no final de semana anterior, mas dessa vez não teve jeito, os meus dias estão muito atribulados, esses últimos dias de produção, além de estar produzindo, né, todo o meu material novamente com a nova marca, deixando a marca antiga pra trás, né, trazendo coisas novas, eu também tô produzindo produtos inéditos que vão pra loja, logo na inauguração, e também queria garantir que a assinatura de maio, mesmo que atrasada, saísse, porque eu tenho clientes muito fiéis, muito queridas, que já estavam me cobrando, porque elas adquiriram a primeira edição, né, do clube de assinatura, que foi em abril, que foi o tema gatinhas, gatões, se você não assistiu esse vídeo, tá aqui no canal, eu vou deixar linkado pra você, e elas adoraram, é claro, é muito, muito legal receber esse kit, no kit do mês passado tinha o Wash, então muitas meninas ficaram apaixonadas, e aí ficaram me cobrando, claro, né, pro kit de abril, só que por causa dessa confusão, assim, de mudança, novidades, criação e tal, eu meio que tive que dar uma diminuída no meu ritmo, justamente pra poder me dedicar a essa nova parte do projeto, fazer as coisas acontecerem um pouco mais rápido, então eu só consegui realmente criar, assim, pouquíssimas unidades do clube de assinatura de abril, mas eu queria relembrar que o clube de assinatura, ele é repleto de itens que são limitados ao clube de assinatura, porém, o kit de adesivos, que é o super kit que vai no clube de assinatura, ele fica disponível na loja, tá, então assim que a loja inaugurar, você vai ter disponível tanto o super kit gatinhas e gatões, quanto o super kit panda, que é esse que eu tô usando, todos os adesivos vão estar disponíveis, o que não vai estar vão ser os itens extras, que vão exclusivamente no clube de assinatura de cada mês, né, mas isso é muito fácil, só você fazer a sua inscrição quando o clube foi inaugurado, e pronto, você já garantiu o seu, não tem problema, lembrando também que vão ser inscrições limitadas, né, porque eu também não posso colocar um número muito grande e aí não dá conta da demanda, né, então mês passado eu fiz um volume um pouco maior, porque eu tava com um pouco mais de tempo nas mãos, e esse mês eu tive que fazer um volume bem menor, mas eu espero colocar um volume assim, mediano, bem legal, pra conseguir atender o máximo de pedidos possíveis, a partir de junho pra frente, né, que aí a gente já vai estar com a loja, já vai estar com tudo prontinho, pra poder receber todas essas inscrições e ficar com tudo certinho. Bom, aí eu tô te mostrando o resultado final, a gente chegou ao final do vídeo, como você pode ver, tem muito adesivo pra usar ainda, as minhas páginas estão todas decoradas, todas completinhas, e ainda assim tem esse tanto de adesivo, então assim, ficou lindo, eu tô apaixonada pelo resultado, eu acho que o tema panda é muito fofo, e se você gostou, não perca tempo, clique no link aqui abaixo e tenta garantir o seu, se ainda tiver, se não, quando a loja foi inaugurada, com certeza você vai poder adquirir o seu super kit de panda, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, clique em gostei, se inscreva, e a gente se vê no próximo. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!